Bem-vindo ao canal da Arquiteta, onde transformamos espaços e sonhos em realidade. Fique por aqui e inspire-se com o nosso próximo vídeo sobre as últimas tendências em decoração e arquitetura. Vamos nessa? Imagine um espaço de convivência livre de bagunça, calmante e que exala um charme sofisticado. Isso é decoração de casa minimalista para você. Trata-se de criar um ambiente sereno, onde menos é definitivamente mais. Não é apenas sobre simplicidade, é sobre funcionalidade, custo-benefício e uma estética elegante. Ao longo deste vídeo, você descobrirá passos fáceis para infundir esse estilo de decoração em sua própria casa. Pense em linhas limpas, cores neutras e um lugar para tudo. Estamos falando sobre uma escolha de estilo de vida que reflete serenidade e ordem. Então, pronto para transformar sua casa em um paraíso minimalista? Fique ligado! Primeiro, é hora de desorganizar. O minimalismo é tudo sobre simplicidade e funcionalidade. Agora, você pode se perguntar, por onde começar? Bem, comece dando uma boa olhada ao redor. Segure cada item em sua mão e pergunte a si mesmo. Isso me traz alegria? É essencial? Se a resposta for não, é hora de dizer adeus. Mas não jogue fora. Lembre-se, o lixo de um homem é o tesouro de outro. Considere doar itens que ainda estão em boas condições. Não só você estará ajudando alguém em necessidade, mas também estará reduzindo o desperdício. Agora, vamos falar sobre uma regra de ouro para manter seu espaço desorganizado. A regra, um entra, um sai. Para cada novo item que entra em sua casa, um antigo sai. Isso ajuda a manter o equilíbrio e impede o acúmulo de coisas desnecessárias. E aqui vai um segredinho. Se você não usou algo nos últimos seis meses, é provável que você realmente não precise dele. Então, deixe-o ir. Libere esse espaço para algo que realmente importa. Lembre-se, no minimalismo, menos é mais. Então, diga adeus à bagunça e olá para um espaço mais limpo e livre. Agora que você desorganizou, vamos falar sobre cores e móveis. As escolhas certas podem fazer toda a diferença. Comece pintando sua tela com tons neutros. Estamos falando de brancos, cinzas e beiges. Por quê? Bem, essas cores não apenas criam um ambiente calmante, elas servem como pano de fundo perfeito para sua casa minimalista. Em seguida, vamos passar para os móveis. Você está procurando por peças que sejam simples, mas funcionais. Pense em linhas limpas e sem frufrus. Mas não deixe a simplicidade enganá-lo. Essas peças são a espinha dorsal do seu espaço, dando estrutura sem chamar a atenção. Outro ponto chave a lembrar é a importância dos espaços vazios. Resista à tentação de preencher cada canto. Está tudo bem ter uma parede em branco ou um canto desocupado. No mundo da decoração minimalista, menos é realmente mais. Então, escolha com sabedoria. E lembre-se, em uma casa minimalista, cada peça de imobiliário e cada cor tem um propósito. Você desorganizou e escolheu seus móveis. Agora, vamos focar na organização, adicionar elementos naturais e acertar a iluminação. Organização é o molho secreto para manter aquela estética minimalista. Seja amigo de caixas, cestas e gavetas. Eles guardarão seus essenciais e manterão as superfícies livres de bagunça. É como seu próprio tesouro secreto. Agora, vamos dar vida ao seu espaço com elementos naturais. Plantas. Elas são como os pulmões do quarto, purificando o ar e adicionando um toque de cor. Madeira e pedra. Eles são os heróis terrosos, adicionando calor e textura, fazendo seu espaço se sentir aterrado e equilibrado. E o que é um quarto sem uma boa iluminação? É como um palco sem um holofote. Durante o dia, deixe a mãe natureza ser sua principal garota. Abra essas cortinas e deixe o sol entrar. À noite, mude para lâmpadas de design simples para um brilho suave e convidativo. É como envolver seu quarto em um aconchegante cobertor de luz. E voilá! Com esses passos, você está bem encaminhado para criar uma casa minimalista, que não é apenas estilosa, mas também acolhedora e convidativa. Aí está, pessoal! Decoração de casa minimalista é tudo sobre simplicidade, funcionalidade e serenidade. Falamos sobre desorganização, mantendo apenas o essencial que traz alegria. Exploramos o poder das cores neutras e móveis com linhas limpas na definição do tom. Discutimos a importância da organização, de cada item ter seu lugar e o papel dos elementos naturais em trazer calor e textura. E não vamos esquecer a parte crucial que a iluminação desempenha em criar aquela atmosfera convidativa. Então, você está pronto para mergulhar no estilo de vida minimalista? Lembre-se, não é apenas sobre decoração, mas um modo de vida que reflete serenidade e ordem. Feliz decoração! Gostou das nossas dicas? Então, clique no botão de curtir e inscreva-se no canal, ativando o sininho para receber as atualizações mais recentes no mundo da decoração e do design. Temos tudo o que você precisa. Acesse a descrição do vídeo abaixo. Ela possui links para cursos e e-books gratuitos, elaborados para expandir suas ideias e inspirações na decoração. Seja você alguém planejando uma reforma em casa ou um profissional buscando se aprimorar, nossos recursos são selecionados a dedo para atender a todas as suas necessidades. Até o próximo vídeo!